Estou aqui novamente no condomínio Morada dos Pássaros para apresentar uma casa duplex pronta para você morar. Veja aqui a fachada do imóvel. Nós temos vagas cobertas e vagas descobertas. Em torno de seis vagas aqui de garagem, jardim aqui do lado, o acesso principal e o acesso lateral para trás, com vidro jateado. Imóvel todo pintado, aqui nós temos um trabalho amadeirado, deve ser madeira. A porta, fechadura eletrônica, imóvel novo, piso no porcelanato polido, gesso no teto, sala de jantar, cavabo e sala de estar. Veja o detalhe do gesso. São quatro dormitórios, sendo três suítes. Aqui é o lavabo. O lavabo é um espaço pequeno. Aqui pode ser escritório ou dormitório. Então, se for contar como dormitório, quatro dormitórios, sendo três suítes em cima. Se for escritório, sobra as três suítes em cima. Área da cozinha, bancada em granito. Espaço gourmet aqui atrás. Área de serviço para cá. E para o lado, um lazer. Aqui você pode colocar uma hidro, uma piscina. Pega de lá para cá, Felipe. Aqui é uma vista da frente. Aí chega para cá. Nós temos mais um ângulo desse ambiente. E agora vamos lá para cima. Vamos conhecer o nível superior. No nível superior, nós temos três suítes. Aqui você pode fazer um espaço star. Começando aqui pela primeira suíte. O gesso. O banheiro com pedra. Nicho. Verde ubatuba. Vamos lá, segunda suíte. Segunda suíte tem o closet. Closet na segunda suíte. Banheiro da segunda suíte. Beleza? Agora a suíte principal. O tamanho da suíte principal é um tamanho bem grande. Veja ali. Tem a varanda exclusiva desta suíte. É uma varanda ampla. Pista de caminhada aqui ao lado. Mata. Varanda vai para lá. Closet. E o banheiro também amplo. Com duas cubas, pedras, dois eixos e dois chuveiros. Ok. Vamos aqui na frente finalizar o vídeo. Aqui nesse espaço. De lazer, né? É um lazer privativo para esta suíte. Você tem a vista aqui do condomínio. Então é isso, pessoal. Tarde aqui no condomínio residencial Morada dos Pássaros. Estamos mostrando a segunda casa disponível para negócio. O imóvel aceita o financiamento bancário. E aí, para melhores informações, acesse a sua visita em nosso WhatsApp, que passa aqui embaixo. Se inscreva no canal. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel em condomínio com segurança total. Pessoal, temos vários vídeos de várias casas. No Morada dos Pássaros, Reserva do Parque, Alphaville. Então, siga o nosso canal e olhe aí o imóvel que se encaixe no seu orçamento. Um forte abraço. Valeu. E aí, para o nosso canal e olhe aí, vamos lá. E aí, vamos lá.